olá tudo bem então se inscreva no meu canal clicando aqui clique no sininho para receber notificações deixe meu joinha e compartilhe meus vídeos nas redes sociais olá tudo bem então hoje eu vou estar fazendo o brinquinho para combinar aqui né fazer conjuntinho com o anel tá o anel eu vou deixar o link na descrição e também aí em cima do lado direito no cartão ok então eu vou precisar de desse fechinho aqui de brinco tá vou precisar de uma rosinha da mesma forma que eu fiz o ano do anel ok tesoura agulha para costura agulha de crochê ea linha então eu vou deixar aqui um pedaço grande ok vou fazer aqui um laço mágico pego puxa uma laçadinha e faço uma correntinha para aprender tá então aqui dentro desse aquinho eu vou fazer um ponto baixo 2 3 4 5 aí eu puxo aqui a laçadinha pego aqui no primeiro ponto que eu fiz tá e faço um ponto baixíssimo assim aqui assim pronto aqui eu faço uma duas três correntinhas vem aqui no seguinte e faço um ponto baixíssimo uma duas três correntinhas no ponto seguinte faço um ponto baixíssimo uma duas três correntinhas aqui no seguinte um ponto baixíssimo tá um dois três três correntinhas aqui no seguinte um ponto baixíssimo um dois três aí eu venho aqui nesse mesmo lugar que eu fiz o primeiro e faço um ponto baixíssimo ok vou entrar dentro dessa argolinha com um ponto baixíssimo com um ponto baixíssimo com um ponto baixíssimo vou fazer a primeira folhinha a primeira folhinha é igual que eu fiz do anel tá um dois três quatro cinco correntinhas aqui no primeiro eu faço um ponto baixíssimo aqui no seguinte um ponto alto aqui no seguinte um ponto alto aqui no seguinte um ponto alto e faço um ponto baixíssimo bom se você quiser fazer outra folhinha você pode fazer como eu fiz aqui no brinquinho tá se você não quiser mais folhinha só quer essa daqui você pode deixar assim tá bom ou pode fazer assim ó um com dois folhinhas né e a outra com uma só eu vou fazer a outra dessa forma aqui ó duas três correntinhas vou na próxima argolinha e faço um ponto baixíssimo uma duas três correntinhas na próxima eu faço um ponto baixíssimo então aqui nessa outra eu faço a folhinha tá aqui uma duas três quatro cinco correntinhas aqui eu posso fazer outra folhinha tá aqui assim aqui no seguinte eu faço um ponto alto aqui no seguinte um ponto alto e aqui no seguinte no último um ponto baixo aí eu pego na próxima argolinha e faço um ponto baixíssimo ok uma duas três correntinhas e aqui no primeiro onde eu iniciei eu faço um ponto baixíssimo aqui eu já posso cortar o meu filho tá bom vai ficar assim ó desse jeito aqui tá caso você queira somente uma folhinha você segue fazendo aqui as três correntinhas e prendendo aqui no seguinte com um ponto baixíssimo e prendendo aqui no seguinte com um ponto baixíssimo uma duas três correntinhas e aqui no último prendo com um ponto baixíssimo faço uma correntinha e corta o fio tá fica assim com apenas uma folhinha tá bom então esse fio aqui que eu cortei tá eu vou esconder aqui na frente mesmo tá bom aqui na peça do lado direito então aqui é só você esconder o fiozinho não precisa ficar dando muito nó porque depois a gente vai costurar costurar tá eu vou mostrar pra vocês como eu vou costurar tá bom então aqui só fazer assim tá bom já pode cortar o fio não tem problema não tá então agora a gente vai aprender essa florzinha aqui ok então o que eu vou fazer vou colocar aqui por isso que eu falei pra vocês deixarem um fio bem grande tá porque agora eu vou costurar a rosa inteirinha então aqui tá então primeiro eu vou passar o fio pra cá tá aí eu pego aqui na primeira laçadinha aqui em cima aqui em cima tá bom coloco a rosa aqui tá eu vou pregar fazendo assim ó desse jeito aqui assim ó encostando a folhinha com a rosa tá aí eu pego aqui as cordinha da rosa e passa aqui vem aqui no próximo ponto e puxo aqui ó vou pegar aqui um fiozinho do verde e passo pra cá aí eu prendo aqui na rosa novamente ó ok ok aí aqui a folhinha eu vou deixar solta então eu pego aqui o próximo nozinho da folhinha e puxo pra cá tá pega aqui em cima da folhinha e puxo pra cá e pega rosa novamente aqui ó aqui assim ó tá dessa forma que eu vou costurar ok aí ela vai ficar assim ó você vai costurando costurando ela vai ficar toda presa e as folhinhas solta ok então agora eu pego um pedacinho de fio tá eu venho aqui em qualquer lugar ok vou amarrar meu fio aqui aqui assim tá e aqui eu vou fazer aqui uma duas três quatro cinco correntinhas eu venho aqui nesse mesmo lugar passa um ponto baixíssimo faço uma correntinha e corte meu fio tá assim desse jeito vai ficar uma argolinha aqui ó ok então aqui é a mesma coisa que fosse uma folhinha então por isso mesmo que eu fiz apenas uma mas se vocês quiserem dá pra fazer mais folhinhas ok então olha só que bonitinho que ficou uma gracinha eu gostei bastante então é isso o lembrando novamente o link do anel vai estar aí embaixo na descrição tá e também aí do lado direito em cima no cartão ok então é isso beijo fica com deus até a próxima tchau tchau